Olá mundo de creche, tudo bem com vocês? Vamos conhecer a importância que as árvores têm para o nosso ambiente? Para começar, as árvores servem de moradia para vários tipos de animais, como bicho preguiça, pica-pau, borboleta, entre outros. Além disso, elas deixam a temperatura mais fresca. Já experimentou ficar debaixo de uma árvore em dias mais quentes? É muito refrescante! E também, com as árvores, o ar fica mais limpo, pois elas absorvem as águas da terra por meio das raízes e nesse processo, ela recebe a luz do sol, realizando a fotossíntese. O ambiente também fica muito mais bonito com a presença delas, dando muitas flores e frutos. Uau, que legal! Conhecer mais sobre as árvores? Se vocês gostaram dessa aula, inscreva-se no nosso canal e curte nossos vídeos. Beijos, beijos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho